Olá, está no ar mais um cenário aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Nesta semana de carnaval, estamos recebendo Rodrigo Manganhato, ou Rodrigo Manga, missionário Manganhato, vereador eleito aqui na cidade de Sorocaba na última eleição, 4.778 votos pelo PP, Partido Progressista. Manganhato, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário, conversar um pouquinho sobre política de Sorocaba. O prazer é meu, Leino, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos da Local TV, do programa Cenário, por esse convite. Essa oportunidade, a gente está vindo aqui e se identificando, conhecendo um pouco mais, para o povo poder conhecer um pouco mais do vereador que está à disposição da população aí, tem grandes bandeiras para defender. Muito obrigado pelo convite, Leino. Vamos contar um pouquinho quem é o Manganhato. Eu conheço o Manganhato já faz tempo, até pela profissão. Já trabalhamos junto, eu na publicidade e ele sempre em lojas de carro ali na Rua 7, vendendo muito carro. era top vendedor lá de carro na Rua 7 e passou o tempo, o Manganhato se tornou missionário de uma das igrejas evangélicas, a Igreja Mundial e depois candidato a vereador. Como é que foi essa trajetória do Manganhato lá da Rua 7 vendendo carro até chegar na Câmara de Sorocaba? Então, na Rua 7, com o carro, nós desenvolvemos um trabalho diferenciado no mercado, onde a gente deu aquela característica de dar oportunidade para as pessoas realizarem o sonho de adquirir o carro. Então, nós tivemos um novo formato no ramo de automóveis, até tivemos alguns programas de televisão e tinha até a participação Pergunte ao Manganhato, onde a população ia lá e falava Manganhato, a minha situação é essa, eu sou autônomo, eu consigo comprar o carro. E a gente dava a possibilidade para essa pessoa que antes não tinha condições de ter o seu crédito aprovado, conseguir realizar o sonho de adquirir o carro. Na igreja, eu mesmo sendo o vendedor de carro, o gerente, eu me transformei num missionário manga, porque de membro da igreja, a gente começou a auxiliar o trabalho da igreja mundial, um trabalho muito importante na recuperação de dependentes químicos, a igreja tem um trabalho forte de pessoas que antes estavam na criminalidade, hoje eu conheci no Novo Caminho, e eu fiquei ali auxiliando o bispo e ficou paralelo. o vendedor de carro, o gerente de loja, Rodrigo Manganhato, e o missionário manga. E na igreja, nós desenvolvemos um trabalho social forte. Então, tanto na ajuda espiritual, como em todos os outros sentidos, a pessoa chegava lá, ai Manganhato, eu estou precisando de uma oração, nós vamos orarmos, dava aquele tratamento espiritual, mas quando o lado espiritual chegava no seu limite, e a pessoa precisava de uma ajuda mesmo física, eu estou precisando de emprego, uma indicação, eu estou com um problema com o meu filho, que ele não quer vir na igreja, ele não quer buscar Deus, ele não acredita, fizemos de uma internação, ia na casa, visitava, e isso foi criando corpo. E ali a população, nós começamos a atender nas principais reuniões, e continua até hoje. Eu fico domingo o dia todo, fico das seis da manhã à meia-noite, atendendo o povo na igreja. Acaba a reunião do bispo, eu coloco minha cadeira em cima do altar, e fico atendendo o povo ali, forma-se aquela filha, eu com o maior prazer atendo a todos. E criou esse missionário que surgiu daí a ideia de ter um candidato à igreja. E eles acharam ali melhor que o melhor, o melhor candidato seria o missionário Rodrigo Manga. Na semana passada eu conversava com o vereador Crespo, e um dos assuntos que a gente tocou foi exatamente esse. A gente chegou num consenso, eu acho que isso é geral, que os partidos políticos estão acabando, está mudando a cara, novos partidos estão sendo criados para as eleições de 2014, e o Crespo dizia que hoje as organizações sociais são mais fortes do que os partidos, e tem maior facilidade para eleger as pessoas do que os próprios partidos. E a gente falava que às vezes uma denominação religiosa era mais forte do que o partido político, e eu brinquei inclusive, que na Câmara de Sorocaba nós temos uma linha política para alguns, que é o cristianismo, são cristãos, mas vários partidos que seriam igrejas as quais ajudaram a eleger essas pessoas. Isso está se tornando uma prática no seu ponto de vista, Manga? Com certeza, até pelo fato do convívio, né, Helena? Então as pessoas, elas querem que quem seja o representante, elas querem que o representante seja aquela pessoa que está ali com ela dia a dia, que ela tenha um contato, que ela tenha um acesso. E às vezes o partido político, só o fato do seu candidato, do partido X, do partido Y, tem uma ideologia, mas torna o candidato, o vereador, o deputado, o prefeito, muito distante dela. Ela conhece ali, mas ela não tem aquele acesso. Então as pessoas preferem ter alguém, pô, eu vou votar no Manga com o vereador, é o Manga que está aqui todo dia comigo. Eu vou votar no fulano que está lá no meu sindicato, tirando até de igreja, que também a gente vê... Que o acesso é mais... Está junto ali, estamos na luta, estamos todos os dias, tem encontros semanais com ele. Então, realmente, a população está se voltando para isso, é uma grande força, a igreja não deixa ser uma grande força, independente da sua denominação, seja ela católica, evangélica, o espírito da igreja, ela é uma grande força política, sim, hoje. Mas, em contrapartida, eu também conversava em um dos programas com o deputado Carlos César, pastor da igreja quadrangular, e a gente dizia o seguinte, não basta só o sujeito ser da igreja. que se ele não tiver um trabalho efetivo, um trabalho político de verdade, o vereador, o deputado, é de um mandato só, porque não consegue a renovação. Ele pode até ter a ajuda para a eleição, mas tem que ter um trabalho ampliado depois de eleito. E é isso que você está sentindo? Eu vou até mais longe. Eu acredito que se ele não tiver um trabalho antes, ele não consegue se eleger. Nós tivemos aí centenas de candidatos de igrejas, não só em Sorocaba, até em outras cidades aí, que não conseguiram se eleger. Era candidato dele mesmo. Isso, porque eu acho que o povo, até mesmo os fiéis, já acabou aquele negócio de ir entre o pastor e falar, vota nele, eu vou votar. O Cabo Cabresto já não é. Não é mais assim, o povo tem visto. Tanto que tem igrejas que não conseguiram fazer os seus candidatos, porque o trabalho tem que ser, você tem que mostrar antes, tem que ser uma pessoa que esteja disposta mesmo. O povo já cansou daquelas promessas, vamos dizer assim, ah, vota nele que ele vai fazer. Não, o que ele tem feito por mim? O povo tem visto isso. Então, eu acho que essas pessoas que entraram, que tiveram essa oportunidade de estar lá representando, hoje não só a igreja, o povo de Sorocaba em geral, porque nós somos eleitos pela grande maioria da igreja, mas para representar a cidade. Claro. Então, essa pessoa tem que mostrar um trabalho. Por quê? Que continuidade que ela vai dar lá? Por que que ela, hoje o vereador Rodrigo Manga, por exemplo, o que que o Rodrigo Manga vai somar no trabalho que ele já vem fazendo? Não uma coisa, o Rodrigo Manga ninguém conhece, está aqui o Rodrigo Manga agora, vamos votar nele, vamos ver o que vai acontecer, não. E lógico que eu tenho que dar continuidade nesse trabalho, e até melhor, porque agora eu tenho uma estrutura, porque agora eu sou um vereador, então, para que eu consiga uma reeleição, eu consiga continuar minha carreira política. Exemplo disso é que nós tínhamos vereadores ligados diretamente a igrejas que estavam na legislatura anterior e que não se reelegeram por conta até disso. Acho que as pessoas entenderam que o trabalho não foi efetivo, acabaram fazendo o julgamento no melhor lugar de fazer o julgamento, que é na urna. Com certeza, nós tivemos aí, até a Neuza Maldonado, vou citar o nome dela aqui, ela até aumentou a sua votação, mas não foi o suficiente para ela continuar no cargo, entre outros. Mas o meu trabalho é esse, o vereador Rodrigo Manga, o meu trabalho vai ser continuar nas igrejas, mas também quero estar nos bairros, quero estar junto com a população, inclusive, o meu trabalho tem sido esse, de segunda e de quarta-feira, eu tenho atendido eu pessoalmente, eu fico no meu gabinete, eu atendo o dia todo, eu também, na terça, quinta, sexta e sábado, eu atendo nas igrejas e nos bairros. O meu trabalho é junto com a população e é isso que eu quero manter para os próximos quatro anos aí. Nós estamos conversando aqui no cenário dessa semana com o Rodrigo Manga, vereador de Sorocaba. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens, além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Miele, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até dez vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 3233-6788. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o vereador Rodrigo Manga. E a gente conversava no bloco anterior, apresentamos o Manga para vocês. Manga aqui, tomou posse no dia 1º de janeiro, as sessões começaram agora dia 5 de fevereiro, semana passada, e você ainda está se ambientando naquela casa de leis. Como é que foi a chegada? Como é que você se sentiu? Como é que é? São momentos distintos, né? A campanha, a vitória, a diplomação, a posse e depois o trabalho. Como é que você está se sentindo lá? É um sonho realizado. É um sonho de infância. A gente acompanhava aí do lado de fora a atuação dos vereadores. Hoje estamos lá dentro, até falei em algumas entrevistas que a sensação que eu estou tendo deve ser a mesma que o Neymar sentiu quando ele jogou a primeira vez com o Ronaldo Fenômeno. Ele era fã do Ronaldo, ele assistia, ele acompanhava e de repente ele estava ali no mesmo time. E é essa sensação que eu tenho sentido. Mas é muito prazeroso, especialmente na bandeira que eu estou defendendo, que é a bandeira da dependência química, e nós já protocolamos um requerimento. E onde nós pedimos ao Poder Executivo a implantação do CAPS-3. Só pra você, Ricardo, entender, CAPS é um centro de atendimento psicossocial, é um órgão que foi criado pra cuidar desses dependentes químicos de toda a natureza. Que é uma unidade 24 horas. Nós temos aqui o CAPS-AD, que funciona normal, mas nos horários comerciais. E o CAPS-3 seria muito importante, e é muito importante, pra Sorocaba, uma vez que ele trabalha 24 horas. Porque o dependente químico, ele tem... Só pro telespectador entender, CAPS é um centro de atendimento psicossocial, onde os dependentes químicos de toda a natureza são atendidos, né? Com certeza. Existem, no meu ponto de vista, duas formas da pessoa se recuperar, se livrar das drogas. A primeira delas, ela conhece uma instituição religiosa, porque ela fez algo mal, ele bateu na esposa, ou ele roubou, e a pressão familiar levou ele até uma igreja. Ele viu na televisão ali uma oportunidade. Ele foi até a igreja, ele passa dessa primeira fase, ele adere àquela religião, independente da denominação. Não, vamos seguir essa doutrina, tal. No terceiro passo, ele está recuperado, ele não usa mais a droga, ele não é mais independente de álcool, nem de droga. Aí, ele tem o quarto passo, que ele tem que continuar seguindo essa doutrina, ele tem que continuar nessa fé, seguindo essa determinada religião. Então, ou ele cai, sai, volta de novo para o mundo, ou ele continua e mantém essa recuperação. Ou, a segunda opção, que é a da saúde, que seria importantíssimo o CAPS, porque a pessoa vai, pela mesma forma, ele rouba, ele bate na esposa, ele deixa o filho, ele faz algo que gera nele uma angústia, uma tristeza, uma depressão, ele procura um tratamento, a família pressiona ele, ele procura o tratamento, vai até o CAPS, no caso, o CAPS 3, isso não teria horário. Isso pode acontecer de madrugada, que é, geralmente, onde a pessoa está usando. No final de semana, o CAPS 3 também vai funcionar, no feriado, adere ao tratamento, passa por um psiquiatra, uma avaliação, ele acompanha, ele aceita aquele tratamento, ele deixa de usar a droga, ele deixa de usar o álcool, só que ele tem que manter uma manutenção. Ele tem que continuar esse tratamento com o psiquiatra, ele tem que continuar esse acompanhamento, a família também tem que ser tratada. Se ele permanecer nessa manutenção, ele está livre, ele não usa mais droga. Ou, então, ele tem o que nós chamamos de recaída. E o CAPS 3 também vai poder encaminhar esse tratamento para uma clínica, caso ele tenha essa recaída, para que ele possa ter um tratamento mais focado nele, onde ele possa se recuperar. Então, é muito importante a questão da dependência química, nós temos visto aí, o governo de Estado tomou atitudes até de internação involuntária, o crime se organizou muito, a questão das drogas está em todas as classes sociais, em todos os bairros da cidade, em todas as cidades do Brasil. Então, nós temos que se organizar para a questão do dependente químico. Essa questão, daqui a pouco a gente fala um pouco mais de política, mas é um assunto que interessa a todas as pessoas, que hoje quase que todas as famílias têm um dependente químico, e não necessariamente de drogas ilícitas, mas de álcool, que acaba se tornando uma epidemia social em todas as cidades desse país. Isso se resolve, no seu ponto de vista, de que forma? Tecnicamente ou politicamente? Estou falando especificamente do caso do governador Geraldo Alckmin, que está criando essa estrutura, principalmente para os dependentes do crack, que é uma droga maldita, barata, que as pessoas têm acesso muito fácil e cria uma dependência muito rápida. É político ou técnico o soque para isso? Envolve todos, político, técnico, instituições religiosas, porque o problema da dependência química é muito grave. Inclusive, o governador, com essas ações, é muito importante isso, que ele fez ali uma comissão, um comitê, que a pessoa vai e faz a triagem com o dependente químico, ele quer a internação voluntária, ele vai ser internado, se ele não quer, ele vai passar por um atendimento psiquiátrico, e se for ali constatado que ele precisa de uma internação, ali mesmo o promotor já agiliza, ele já é internado, ele já vai para uma clínica de recuperação, e isso é importante, porque na dependência química existem graus de dependência. Então existe aquele dependente químico que ele consegue ainda saber o que é certo e o que é errado. E existe o grau de dependência química, geralmente aquele usuário de crack, que não tem mais, não discerne mais nada, ele abandona o filho, a mãe vai até, a mãe vai grávida com o bebê de colo junto, usar o crack, ela está fazendo mal para o bebê que ainda não nasceu, ela larga o bebê dela ali na boca para usar o crack. Então essa pessoa não sabe mais o que é certo e o que é errado, essa pessoa precisa sim de uma internação. E quando nós falamos de Brasil, a situação ainda é mais séria, porque o Brasil é hoje o segundo maior consumidor de cocaína, e o primeiro de crack. não significa dizer que todos os nossos jovens estão vivos que não estão. O consumo é muito elevado. O consumo é muito elevado. A grande maioria não está. Mas se nós não tivermos políticas de acolher esse dependente químico, de dar condições dele sair das drogas e fazer políticas para que esses jovens, que são a grande maioria que não estão na dependência química, não entrem, não se envolvam, nós vamos chegar a uma epidemia maior do que já estamos vivendo e vai desfugir do controle das autoridades. E até porque eu vi uma entrevista do padre Júlio Lancelotti sendo contra essa posição, e eu sou totalmente a favor, muita gente diz que essa é uma ação para tirar o cenário feio. E eu entendo que não. Precisava ter um choque efetivo. O governador é médico, o governador tem uma visão social grande. E esse problema não é só daquele sujeito ou daquela mulher que está ali na boca. Isso daí é um problema que afeta toda a sociedade, todo mundo, inclusive os que não são usuários, jovens, estão vulneráveis. E isso não é para pobre. É todas as classes sociais que estão se envolvendo. A diferença é que o rico, a família que tem condições, ela vai e paga. Ah, meu filho tem internet aqui, eu quero internet, ele paga 5, 6, paga 4 mil, não importa o valor, vai lá, resgata o filho e vai tratar o filho. O pobre não tem essa condição. E a internação compulsória ainda é muito demorada. Demora muito o processo para autorizar. Então nós precisamos que o poder judiciário, que o poder executivo, o poder legislativo se unam para resolver essa questão e agilizar esse processo de tratamento. E também tomar medidas preventivas. Eu até estive visitando a doutora Edith, na Secretaria da Cidadania. Quero conhecer, ainda não ficou muito claro para mim. Eu quero mais, estou achando que falta muito ainda para a nossa cidade. vamos desenvolver mais ações. Eu estive visitando também o promotor Farto Neto, conversei com ele, troquei bastante informações com ele, bastante ideias e na nossa entrevista ainda falta muito. O Sorocaba tem muito para fazer, está parado. Nós precisamos de ações mais agressivas e não só ficar dando tapinha nas costas. Porque é muito fácil as pessoas que são contra falarem assim, não, a pessoa tem que escolher, você está forçando uma situação, poxa, se o senhor está lá usando o crack, você vai perguntar para ela, você quer usar o crack daqui uma hora? Você quer usar, ele está na fissura, ele não vai querer se internar, ele prefere o crack. É a mesma coisa que eu fiz essa pergunta. E o pai desse jovem, o pai desse jovem não quer que o poder público vá lá e dê um pouquinho de marmitex, um cobertor para ele. Não, ele quer ver o filho dele recuperado. E o filho não quer que aconteça a mesma coisa, ele quer que o pai dele volte para a sociedade, que o pai dele trabalhe, que o pai dele volte a almoçar com ele nos domingos, porque ele perdeu o pai. O pai hoje virou morador de rua por causa da dependência química. E é essa ação que eu quero ter. E eu vou estar junto nas ruas, viu, Leandro? Você vai me ver nas ruas aí, atendendo, fazendo essa triagem e ajudando esses jovens aí. Nós estamos conversando com o vereador Rodrigo Manga no cenário dessa semana, aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Há quase 30 anos, a Mr. Kit se diferencia como uma das marcas mais admiradas pelo homem moderno. No social, o destaque fica para os costumes, camisas, gravatas e sapatos. Na linha casual, a Mr. Kit tem as mais belas bermudas, polos, camisetas, jeans e sapatênis. São peças lindas e de excelente qualidade. Além disso, a Mr. Kit apresenta também a linha feminina, com camisas e polos. Venha conhecer a Mr. Kit e ficar por dentro do que está rolando no mundo da moda. Mr. Kit, Esplanada Shopping, fone 3318-3458. Pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o vereador Rodrigo Manga, aqui no seu canal 23 da NET. Manga, a gente falou um pouco sobre quem é o Manga, o trabalho com drogas, um trabalho que eu acho da maior importância e pouca gente bota a mão nessa ferida, porque é uma coisa muito complicada, é complexa, o poder público não dá estrutura, tudo isso. Agora, o trabalho do vereador é mais do que isso. Você se elegeu numa bancada que foi oposição ao atual governo. Como é que está sendo essa relação? Tecnicamente, algumas pessoas dizem que você já votou, você e todos os outros já votaram com o governo, quando votaram no presidente Martínez para o presidente da Câmara Municipal. Como é que está essa relação com o Executivo? Nós somos oposição, fomos eleitos pela oposição, mas não aquela oposição pura e simplesmente, não, nós vamos aqui, vamos votar contra tudo que vem do prefeito, não. Nós temos que dar condições para que o prefeito venha desenvolver um trabalho e cumprir aquilo que ele prometeu na sua campanha. Sempre fiscalizando, olhando e, lógico, aquilo que não for bom para a população, nós vamos votar contra, sim. Como teve aí na primeira sessão extraordinária, que eu achei que não era necessário, eu votei contra na primeira votação, na segunda, né? Eu votei contra a emenda que destinava verba para as escolas de samba, eu votei contra. Então, aquilo que eu achar que é benéfico para a população, eu estaria a favor. Aquilo que eu achar o contrário, não, vou votar contra. E você votou contra porque você entendia o que nessa questão da verba especificamente? Olha, alguns vereadores colocaram, por exemplo, outras necessidades, outras prioridades da cidade. Isso eu estou junto com eles no mesmo pensamento. A questão minha também, a minha bandeira da dependência química, nada contra quem faz o carnaval ou quem brinca o carnaval. Mas nós sabemos que, infelizmente, foi publicado aí, foi publicado. E será que foi publicado em outros anos e será publicado aí. Outra, esses jovens que no carnaval exageraram no álcool, na droga. Ah, mas é um problema de todos? Não, mas isso gera um sentimento, uma vontade, uma noção. Carnaval é isso, é festa, alegria. E não era para ser assim. O carnaval era para ser uma festa cultural. Mas acaba envolvendo esses jovens e eles acabam se excedendo no álcool, na droga, dando essa emoção. Que a gente também não tem visto só no carnaval, esse excesso do jovem. O jovem hoje está se excedendo, se você for todo final de semana no Campolim ou nos bairros de fora, você está vendo, e eu estou falando de jovem de 12, 13 anos de idade, bebendo, se embriagando, um maior compra bebida no supermercado e eles estão rolando por aí. Esse jovem está meio largado também, né? Está largado. Igual eu falei no bloco anterior e vou repetir, nós precisamos de ações mais eficazes, práticas. E o que a gente está, infelizmente, acompanhando até agora não são isso. Nós vamos cobrar da Secretaria da Cidadania, da Secretaria da Juventude, nós vamos cobrar essas ações com certeza. E mais especificamente com os colegas vereadores, como é que está sendo a relação? Os bastidores dizem que teve um certo atrito no início do ano com o vereador Marinho, que queria ser presidente, não foi? Existiu isso? Não, o vereador Marinho, ele queria ser o presidente. Naquele momento, nós achamos melhor votar no Martinês, até pelo fato de estar junto ali com o governo. Ele mostrou as melhores propostas, as melhores ideias. Mas não significa dizer que está contra a... Nós não podemos, essa pequenininha não pode existir, né? Nós temos que defender o povo. O povo não quer isso, o povo não quer briga. E aí comigo não vai ter isso com ninguém. Quem quiser brigar comigo não vai ter briga. Porque eu quero defender o povo. Para ter briga precisa de dois. Precisa de dois. Então, se quiser contar comigo para a briga, se quiser quem for, não vai ter briga não. Eu estou aqui para defender o povo. E além da questão das drogas, qual outras áreas que você, mesmo antes de ser MDG, na campanha já tinha em mente, caso fosse eleito, e vai colocar em prática lá na Câmara? Nós temos um grande problema na nossa cidade, um dos grandes problemas, que é a questão de creches. Então, tem mães saindo do trabalho, diminuindo a sua renda, porque não tem como deixar o seu filho para estudar. Então, nós vamos cobrar do prefeito, a construção, ele falou até no seu programa de governo, que já tem aí, a construção de 20 creches, se não me falha a memória. Aliás, uma das coisas mais imediatas propostas na campanha por ele. Então, esse também é um do nosso foco. E a questão da profissionalização dos jovens. Então, nós temos a cidade de Sorocaba cresceu, se desenvolveu, vieram grandes empresas aqui. E nós precisamos agora que esses jovens venham se capacitar para trabalhar nessas empresas, nessas indústrias. Então, Sorocaba está importando. Estão trazendo aí, estão gerando empregos para outras cidades, porque Sorocaba, porque a nossa cidade ainda não está profissionalizando os jovens. Não forma mão de obra necessária. Necessária para a nossa cidade, para as demandas da nossa cidade. Então, esses serão os nossos principais focos, além da dependência química. Uma outra questão, no seu caso específico, você mora no centro, não tem um reduto eleitoral, mas teve votação, acredito que em quase todas as urnas da cidade de Sorocaba. como é que faz para atender todo mundo? E qual a prioridade que você dá para as demandas? A nossa votação foi em toda a cidade, pelo fato das nossas igrejas estarem espalhadas pela cidade. São sete igrejas. O meu trabalho, a minha campanha foi feita igreja, bairro. Igreja, bairro. E a minha atuação será da mesma forma. Igreja, bairro. Nós não vamos atender só os fiéis da igreja quando a gente votar uma melhoria para o Cajuru, por exemplo. Nós somos muito bem votados no Cajuru. Nós tiramos atendendo ali os católicos, os espíritas, os ateus, não importa a religião, a população que mora naquele bairro. Nós vamos continuar com esse trabalho. Até porque com a não eleição do ex-vereador João Donizete, aquela região hoje ficou a pé de representatividade. Ficou a pé. E ali nós temos o bairro Milton Torres também, o qual eu estive visitando. E ali eles precisam de gente de segurança. Teve alguns casos de estupros ali recentemente. Eles não têm uma praça igual a essas de ginástica. Não tem. O bairro está esquecido ali. Ele falou para mim que até passa lá os carros da igreja, algumas comemorações, não entra no bairro. Visita toda a região. Ele não entra no bairro. Falou o Newton Torres, está esquecido aqui. Ainda mais agora sem a presença do João Donizete na Câmara. Precisamos abraçar aquele bairro sim. Eu tive uma bela votação no Cajuru, no Newton Torres, no Éden. Nós vamos estar atuando naquela região, mas em todas as outras. Então é igual eu estava voltando, raciocínio, onde tem igreja, bairro. É isso que vai ser a nossa atuação. Ali nós vamos desenvolver atenção especial para esses focos que nós tivemos votos. Nós não podemos querer abraçar toda a cidade que se não vai dividir as suas forças, não vai conseguir atender a população. Mas igreja, bairro será o nosso foco de atendimento. Manga, eu agradeço. Chegamos ao fim. Eu agradeço a sua presença. Desejo sucesso para você lá na Câmara. Que esse seu mandato realmente seja colocado, não só, como você já disse, para os fiéis da sua igreja, mas para toda a cidade de Sorocaba que precisa de representação jovem, dinâmica, como a sua lá. Sucesso para você. Leino, eu agradeço pela participação, agradeço a todos aí do programa Cenário, da Local TV e agradeço a cada um que acreditou no nosso trabalho, a cada um dos 4.778 votos e a toda a população pode contar comigo. Eu estarei atendendo de segunda e quarta-feira diretamente no meu gabinete. Você vai chegar lá e eu vou estar sentado te atendendo e quando eu estiver no gabinete estarei nos bairros. Você vai me ver muito no seu bairro, você vai me ver na questão da dependência química, indo no foco para solucionar o seu problema. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. E nós vamos ficando por aqui no cenário dessa semana, semana final de carnaval aí. Lembrando, se você for beber não dirija, pega o motorista da rodada, o táxi, enfim, aproveite esse resto de carnaval com moderação. Nós estaremos de volta na semana que vem com mais um cenário aqui na Local TV ou seu canal 23 da NET. Espero todos vocês. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri